Fala internet, beleza? Bom, estabilidade é a palavra certa para quando você quer nitidez. Então hoje eu vou mostrar para você quatro opções de tripé para conseguir a nitidez máxima na sua fotografia. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. E esse vídeo é um oferecimento de MediaTools. Bom, eu vou mostrar quatro opções para vocês, tá? A primeira delas vai ser o básico, depois o intermediário. Aqui nesse lado eu vou mostrar um intermediário avançado e um tripé extremamente profissional e todos eles voltados para fotografia. Mas isso não significa que você não vai poder usar eles para fazer alguns vídeos. E senta aí que o vídeo é longo, mas vale a pena ter essa informação. E primeiro, vamos para o tripé mais basicão, que também é o mais baratinho de todos. O tripé da WF, o WT3770, é uma das opções mais baratas que nós temos no mercado. Tem uma construção em alumínio e uma boa versatilidade e é relativamente pequeno. Tem partes em plástico que parece quebradiço e chega a 1,64m de altura. Bom, eu tenho que falar para vocês que ele montado na altura máxima dele, ele fica meio solto, meio bambu. Parece que ele tem uma folga entre o tripé e a haste central dele. Mesmo colocando um contrapeso, ele não fica muito firme. Bom, ele tem uma cabeça de plástico que faz movimentos pan e tilt, mas não consegue fazer uma movimentação muito fluida. Nem pensar em gravar vídeos aqui, realmente você não vai conseguir um bom resultado. E ele aguenta equipamentos de até 2,5kg. Ele é um pouco pesado, ele vem com uma case para você poder carregar e os pés dele tem 3 subdivisões, ou seja, ele não fica tão pequeno quanto está desmontado, porém dá para carregar ele na boa sem maiores problemas. É ruim? Sim e não. Porque é o seguinte, se você não está com grana para investir no começo, então ele vai atender as suas expectativas, ele vai trazer uma estabilidade até que razoável, ele é um pouco pesado e a durabilidade não parece ser um dos fatores principais dele, principalmente porque ele tem um plástico que parece muito quebradiço. Mas, se você cuidar bem dele, ele vai durar um bom tempo, eu já tenho um, fazem mais de 4 anos, hoje em dia eu já não uso muito porque eu tenho outros tripés. E é isso aí, com qualquer ventinho ele treme bastante. Então vamos para o tripé intermediário. Seria um intermediário básico, que é o tripé Velbron CX888. É uma opção um pouco melhor e um pouco mais estável. Ele montado na sua altura máxima fica em 1,45 m e, apesar de ser mais baixo, é menor quando se está desmontado e tem um peso de um pouco mais de 1,4 kg. O que é bom para você levar em qualquer lugar, já que ele vai caber de uma maneira melhor e vai ser um pouco mais leve na hora de colocar ele na sua mochila fotográfica. Bom, ele tem uma estabilidade um pouco melhor e não tem aquela folga que o WS tem quando está montado na altura máxima. Mas ele ainda tem aquele plástico que não tem tanta qualidade e também não tem uma cabeça com um movimento tão fluido e ele aguenta equipamentos de até 2,5 kg. Mas essa é uma opção melhor que o WS? Bom, é uma opção um pouco melhor porque realmente ele tem um pouquinho mais de estabilidade, principalmente quando está montado em altura máxima lá nos seus 1,45 m. Bom, se você não tem grana agora, ele realmente é uma boa opção porque ele vai te entregar uma estabilidade razoável e uma durabilidade também, né? Se você cuidar direitinho, ele realmente vai durar um bom tempo. Vamos agora começar com a brincadeira mais séria e falar do intermediário avançado. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar da linha Manfrotto de tripés, que é uma das empresas mais conhecidas no mundo quando a gente está falando desse assunto. O Compact Advanced é uma opção sensacional e com certeza a minha escolha para tripé intermediário. Esse é um tripé muito leve, compacto e com uma ótima estabilidade. A construção é em alumínio e plástico e aqui você tem uma ótima qualidade no plástico também. Ele tem 1,65 m de altura máxima, pesa 1,4 kg e desmontado fica com 44 cm. Leve, firme e bem fácil de carregar. E uma das grandes vantagens desse modelo é que as pernas trabalham de forma independente. Isso significa que você vai conseguir encaixar o tripé praticamente em qualquer posição que você precisar colocar ele. Uma função que eu achei muito legal, muito interessante, é que você pode colocar a sua câmera de cabeça para baixo para conseguir ângulos diferentes para a sua fotografia e para vídeos também, por que não? É bem legal e muito fácil de montar e desmontar. Você só aperta esse botãozinho aqui e encaixa a haste central de cabeça para baixo e pronto, já está funcionando. A cabeça tem um movimento fluido com três eixos, tilt, pan e o roll, que gira no eixo da lente. E as travas são de uso fácil, com hastes ergonômicas e retráteis para você poder guardar ele de maneira mais eficiente. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse modelo de tripé é que a peça central que une os três pés realmente é muito boa. Geralmente nos modelos mais básicos nós temos uma peça de plástico e oca, o que não é o caso aqui. Nós temos uma peça maciça que traz muita firmeza para esse tripé. E ele desmontado realmente fica muito pequenininho, já que os pés têm cinco subdivisões, tá? O que vai te ajudar bastante, principalmente na hora de carregar ele, porque ele é pequeno, é muito leve e muito confiável. Ele é mais caro, claro. Mas ele é bom? Sim, sim, eu gostei bastante. Ele é muito bom, muito bonito e traz bem mais confiança. Fora a portabilidade e esse lance das pernas trabalharem de forma independente para você poder colocar ele praticamente em qualquer lugar. Bom, seguinte, agora a brincadeira vai ficar mais séria, vamos para o lado profissional da coisa. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Os tripés profissionais, eles são compostos de duas partes bem básicas. A primeira dele é o tripé, que são apenas as três pernas. E a segunda parte é a cabeça, que é removível e pode ser substituída por outros modelos. Aqui o negócio é profissional. Bom, vamos para a ogrice. Esse é o Manfrotto 055. É um tripé de uso profissional, construído em alumínio, plástico e borracha e dá muita confiança. Tá, tá, tá. É caro. É muito caro, mas qualidade profissional realmente tem seu preço. O tripé chega a 1,40m de altura e com a coluna estendida no máximo chega a 1,70m de altura. E dependendo da cabeça que você está usando, pode chegar a 1,83m, o que realmente é muito alto e pode ajudar em algumas situações adversas, onde você vai precisar ter a sua câmera bem alta e bem fixa. Fechado? Bom, ele não fica tão pequenininho, né? Ele fica com 65cm. Peraí que eu já vou falar das cabeças pra vocês. As pernas, elas têm três subdivisões e tem o tal do quick release, que é uma maneira mais fácil de você simplesmente soltar essa trava, fechar ou abrir a perna. Esse quick release deixa essa perna mais firme e mais fácil de ser usada. O legal é que ele tem travas pra vários estágios diferentes de cada um dos pés que trabalha também de forma independente. Então, você pode colocar ele a 25 graus, 46 graus, 66 graus e 88 graus pra colocar esse tripé bem coladinho no chão. O que vai te ajudar realmente a encaixar esse tripé praticamente em qualquer lugar e em qualquer situação adversa que você precise fotografar ou filmar. Ah, e ele tem um nível no próprio tripé, isso realmente vai ajudar você a ter um horizonte perfeito. Bom, duas coisas bem interessantes. Uma delas eu já falei é que as pernas dele abrem 88 graus e isso deixa o tripé bem colado no chão. Ou a haste principal vira uma girafa. Isso mesmo, você pode fazer fotos e vídeos de um ângulo de 90 graus de cima pra baixo e isso é extremamente interessante porque muita gente usa esse tipo de fotografia. Principalmente em foto publicitária e em foto de produtos, que é um tipo de fotografia bem rentável que tem por aí. Gente, ele suporta equipamentos de até 9 quilos. É muita coisa e embaixo aqui dessa entrada do tripé onde você encaixa a cabeça, ele tem um parafuso pra você travar a cabeça e ela não ficar girando em falso. Bom, a cabeça é comprada à parte e nesse modelo aqui que vocês estão vendo aqui atrás, eu coloquei uma cabeça com três eixos, mas eu também tenho essa cabeça aqui diferente com uma ball head. A cabeça X Pro 3 tem uma construção em alumínio, três eixos, ou seja, o tilt, o pan e o roll e um sistema hidráulico de controle de fricção pra dar suavidade aos movimentos e tem hastes ergonômicas e retráteis. E essa cabeça tem um ajuste de posição muito completo, você realmente vai conseguir deixar a sua câmera exatamente na posição que você quer. E eu tô falando que isso é milimetricamente. Aqui não tem o caso desses tripés mais antigos que a gente coloca a câmera numa posição, aperta e mesmo assim ela desce um pouquinho, dependendo, claro, do tamanho da câmera que você está usando. Nesse caso você tem estabilidade máxima, você vai apertar e a câmera vai ficar exatamente na mesma posição que você quer. Outra coisa bem interessante e é uma segurança a mais pra você é que o plate ele é inteiramente de metal e o encaixe dele é feito em dois estágios, isso mesmo. Às vezes você pode simplesmente bater sem querer nesse sistema de encaixe e a sua câmera simplesmente cair, sei lá, pode acontecer, mas aqui não vai ter isso porque esse sistema de encaixe você precisa puxar um botão e depois apertar um outro pra liberar completamente a sua câmera e ponto positivo porque realmente é uma segurança a mais. E tu não quer ver a tua 5D Mark IV caindo no chão porque você bateu no seu tripé ou não encaixou ele muito bem, não é verdade? E a Meg Balhead Q5 tem toda essa qualidade e pasmem, ela suporta até 12 quilos, isso mesmo. Ela tem um plate diferente, um plate maior de encaixe rápido padrão da Manfrotto. E, gente, aqui na Balhead você pode colocar em qualquer posição de maneira muito fácil e muito rápida. E aí, vocês querem um vídeo exclusivo mostrando pra vocês as funcionalidades dessas cabeças de tripé profissionais? Bom, se você gostar, se você quiser, não se esquece, coloca nos comentários aqui embaixo. Gente, gostei muito, muito mesmo, a Manfrotto é uma marca excelente, renomada no mercado. Claro que esses caras que estão aqui do lado, que são os mais básicos, também tem seu valor, tá bom? Quando a gente tá começando na fotografia, eu mesmo usei por muito tempo esses caras aqui que são mais simples, vamos dizer assim, que não traz um resultado tão profissional, mas eles vão dar conta do recado. Agora, no caso da Manfrotto, eu realmente indico muito, porque são tripés firmes, muito bem construídos, que vão ser extremamente duráveis. E no caso do 055, é realmente a solução profissional e a solução definitiva pra tripé, pra você que realmente vai fazer dinheiro com foto e vídeo, tá bom? Tem um outro modelo, que é o 190, que é um pouco abaixo, que ele custa mais barato e ele suporta 2kg a menos, é um pouquinho mais baixo, mas eu acho que o 055 é realmente a opção mais completa que você tem no mercado hoje. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal pra receber os futuros vídeos. E é isso aí, se você tá curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... Delícia. Tchau, gente, valeu! Tchau, 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 tchau!